Abertura Deus é mais, irmão, a moral Olha lá como é que ele tá Pula lá dentro, pega a putara, porra Isso aí, continua assim, gago Não se desespera, não Desespera, não Vamos ver, vamos ver o que é É grande, peixe grande, peixe grande Sextou com o gago, olha aí, ó Gago é o nome dele, copado Gago é o nome dele Pô, aí, ó, passa agora, passa, covino a saura Covino a saura, covino a saura Olha aí, ó Aula, garoto Deu aula Deu aula Vai dar uma chupada no saco Essa aí Essa aí, a chupada no saco Levanta aí, meu parceiro Tá aí, ó, dia 17, sexta-feira Vem que vem, Corcoran Grupo Faca? Faca na caveira Vem que Corcoran Matador de covino aí, o robalo Pega o madeirão, madeirão, madeirão Vem, vem, Dudinha, vem Vem, Dudinha, vem Aula, toma, mano Fala aí, meu parceiro, só no Marimbá? Toda hora sai, Marimbá Toda hora tem? Marimbá Marimbá, o robalo também tá vindo, hein Show Tá bonito Aí, meu parceiro Tá com o passaguai? Tô Acho que é ela mesmo Tá rodando pra caraca É ela mesmo É, grandona, soltou, grandona, mano Viu? Olha ele aí, olha ele aí, ó Só no sargão de beijo agora Variedade tem hoje, sextou, compadre Vamos que vamos Não, ele perdeu Ele perdeu Deixa eu passar aqui Sério? Meu amor, aí Só no robalim Aí, ó Só no robalim, Claudinho Claudinho no robalim Mostra pra cá, mostra pra cá Olha o robalão aí, Claudinho Dando aula, rapaziada, sextou É, onde tá subindo o peixe Aqui tá subindo o peixe Pô Tá enrolando não, Luzer Tá enrolando Tá enrolando, pô Tem que ficar um barulhão assim Ah, então tá bom Vamos ver se tá enrolando É, setenta metros, pô Deve tá lá no fundo mesmo, duzentos metros Aqui, ó Ih, sarguinho, sarguinho Ó o sarguinho de beijo 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 É a aula, garoto É a aula, garoto É o marimbazão Mostra o marimbazão aí, ó Só no marimbá Ó o Marcelinho no xerereite É diversidade, diversidade Só no xerereite A aula, garoto Ih, robalinha aqui, ó Robalinha aqui Sextou E robalinha ali, ó Quer robalo, nego? Aqui, ó Tem robalo Vem no cocorão Quer robalo? Precisa de um espacinho aqui, peraí Vai Calma aí O rei do robalo, irmão O rei do robalo Que isso? Outro robalinho O robalinho tá largado 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 Tá na casa dele, irmão A casa tá no lugar certo O olho grande Foi pegar o grandão O camarão do sal Achou a loca, hein, Fabinho Se estufa o peito Aí, aula, garoto Aí, tá achando que ele tá de brincadeira Aí, sextou com o Fabinho no roubalo Olha aí, Leoncio. Aí, garoto. Aula. Olha o Claudio aí. Já começando os trabalhos. Sextou no Marimbá. Calcinha preta só no Badejim. Basta o Badejim pra cá. Bota ele de lado pros outros verem, pô. Aí sim. Badejim, calcinha. Sextou com o Fabinho. E roubalão, roubalão. Passa água na água. Roubalão, roubalão, roubalão. Aí, ele, ele. Aí, aula, garoto. Roubalão bonito. Hoje eu tô com o pescador brabo, rapaz. Eu falei? Eu falei, porra. Falei? Faca na caveira. O grupo Faca na caveira, porra. Faca na caveira, porra. Tá maluco? Aí. Que bonito. O cara quando sabe pescar é outra parada. É outra parada. É outro patamar. Chama, Fabinho. Hoje é que dia, Fabinho? Fala. Dias dezessete. Dias dezessete. Dias dezessete, sextou. O bicho é pesado, hein? Aí, ó. Olha o tamanho do bruto. Aí, ó. Aula, garoto. Deu aula. Aí, ó. Claudio é foda mesmo. Chamou roubalão aqui. Caralho! Claudio é do caralho. Bota pra fora, mano. É espada. Não, é espada. Não precisa de passar água, não. Não precisa de passar água, não. Espada. Cuidado aí. Cuidado aí. Por isso que o roubalão ficou embora, porra. O cara tá espantando tudo aí, a espada. Aqui é mesmo. Chama. Aí, só no espadão. Chama. Aqui vem tudo. Espada. Bota pra fora. Bora, bigodão. Vai, bigodão. Pega o passar água. Vamos passar água, Fabinho. Chama, bigodão. Tô achando que é outra espada. Tô achando que é outra espada. Mas tem que estar preparado. Vai, Leôncio, bigode foca. Vai, Leôncio. Ih, rapaz. Vai, Leôncio. Vai, bigode foca. Vai, bigode foca. Vai, bigode foca. Vai, espada. Vem. Será? Vai, Leôncio. Vai, força, Leôncio. Alonga. Isso. Vai, bigodão. Vai, bigodão. Vai, bigodão. Vem, bigodão. Vem, bigode foca. Vem, Pedro. Ele tá serinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá a cara dele. Olha lá. Vem. Ih. Tá enrolando. Ih. Ih, tá vindo peixe. Ih, espada, 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 espada. Espada, espada. Espada, espada. Espada tá largada. Largada. Espada. Ele falou que é uma cobra. Ah, esse peixe tá largada. Vem, Tio Ronaldo. Vem, no robalinho. Vem, Tio Ronaldo. Vem, Tio Ronaldo. Peguei no albino. Ih, vem no robalão. Vem, no robalo grande. Vem, vem. Vem, no robalinho. Tô aqui, tô aqui. Pagar caveira voltou. Voltou com o estilo. Voltou com o estilo. Aula, garoto. Tá no lindo. Tá no lindo de robalo. Olha aí, ó. Mostra aí, mostra aí, Claudinho. Aí, Bidel. Faltou você, meu camarada. Vem, marimono. Me chama. Só nas variedades. Aí, ó. Só no sarguinho de beijo. Sextou com o Claudinho. Aula. Homem do marimba e do sargo. Vambora, rapaz. Traz o peixe. Olha ela aí, aí. Curvindo a saura. Aula, garoto. Ae, acertura. Ae, tá aqui, meu parceiro. Ô, Claudinho. Claudinho. Ae, ae. Ae, ae. Fica de costa ele. Claudinho, aqui, Claudinho. Ô, Claudinho. Tá surdo ele, tá aí. Claudinho, tira a foto aqui, Claudinho. Ae, caralho. Baja de política. Claudinho, aqui, Claudinho. Caralho, viado. O vídeo tá aqui, porra. Caralho. Ae, pô. Ae, ae, ae. Bota assim, bota assim. Aula. Levanta e bota pela aula. Ae, pô. Ae, pô. Ae, pô. Ae, pô. Ae, pô. Ae, pô.